Guilherme Ambrosini, 32 anos, servidor público municipal, foi morto no bairro Frarona, madrugada do dia 12 de junho. Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que o acusado tinha outros crimes semelhantes e iniciou o trabalho para capturá-lo. A polícia já perseguia esse acusado desde a quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Na sexta-feira, no final da tarde, a polícia teria se deparado com ele na estrada entre as comunidades de Nossa Senhora do Carmo e São Miguel Cachoeirinha. Quando ele avistou a polícia, ele teria disparado um tiro e se embrenhado na mata, onde a polícia segue as buscas. Esta senhora diz que escutou disparos na hora que o acusado viu a polícia. Veio a polícia, desembarcou e o homem correu para baixo aqui. E daí as polícias começaram a dar tiro. E daí é só isso. E daí eu vi bastante tiro e daí me deu medo, né? Daí nós não vimos mais porque ele entrou no mato, né? A família preferiu deixar o local na noite da sexta-feira. Vou sair porque a segurança, o meu filho quer que nós saímos, né? Não vão ficar em casa, não? Não, não. Vamos dormir fora? Vamos dormir fora. Além da Polícia Civil do Paraná, coordenada pela delegada Franciela Alberton, estavam na operação a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar do Paraná, Divisão de Investigação Criminal de Santa Catarina, que trouxe óculos de visão noturna para ajudar nas buscas, e o DOC Divisão de Operações com Cães. Agora são sete e meia da noite e a polícia decidiu parar com as buscas na mata. Apenas manter o cerco para retomar essas buscas quando o dia clarear no sábado. No trabalho realizado até agora, a polícia encontrou duas roupas que podem pertencer a este acusado. Uma jaqueta e também uma blusa. Foi o Boris do DOC Divisão de Operações com Cães de Santa Catarina quem encontrou as roupas na mata.